E eu vejo o TV fazendo a cobertura aqui do Melhor Réveillon 2019. É o Delícias de Minas, trazendo alegria pra muita gente aqui na região. E a gente conversa aqui com o Wendel Correia, o organizador dessa festa maravilhosa. E que tá lotada, Correia, cada ano vem mais gente. Como é que você passa pra atender todo mundo? Primeiramente, graças a Deus e graças a vocês, né? Todo ano ajudam, todo mundo ajuda. E esse ano foi recorde. Uma semana antes do Natal a gente tava soldado. Então, as pessoas que vêm gostam, com todo o apoio do Devon Way Club, do Paulo Matos. Eu acho que quem vem aqui é um lugar diferenciado, aqui tem uma energia muito legal, muito bacana. E eu tô muito feliz que a festa tá linda. A festa tá fantástica. Depois você vai ver as entrevistas no ar. Tá todo mundo elogiando demais a comida, a música. A gente tem que dar o parabéns pra todo o staff que o Correia traz aqui. Você sabe, né, Ana? A gente vai plantando as coisas ao longo do ano. E vai aprimorando, aprimorando, aprimorando. É o segundo ano que a gente tá aqui. E esse casamento com a família Matos é um casamento que veio pra ficar. A gente é muito feliz. Eles ajudam a gente muito. Devon Way Club tem uma estrutura maravilhosa. E eu vou te falar uma coisa. É muito trabalho, mas quando a gente faz com amor, a gente tem um prazer muito grande em fazer, sabe? Eu tô muito feliz porque as pessoas que trabalham com a gente falam assim, Ah, agora eu entendo por que isso existe qualidade, atendimento, bom serviço. Porque as pessoas vêm pra aqui pra passar os melhores momentos da sua vida. Então, a gente tá aqui pra tentar fazer o melhor. E os desejos pra 2019. 2019, que Deus abençoe a todos. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que Deus continue abençoando a gente. E continue abençoando a todos que frequentam o Delice de Minas e a família Delice de Minas. Agradece a cada um que nos ajuda todos os anos a fazer essa festa. E a fazer as nossas festas. E tem muita festa pra vir, né, Correia? 2019 vai ser um ano muito bacana. Tem dia 23 de fevereiro, tem o Hungria. 9 de março tem o Mano Walter. E 25 e 26, nós temos aí o nosso rodeio. E no sábado tem Simone e Simara. Todo mundo tá, assim, muito feliz. E no domingo tem Mato Grosso e Matias. O rodeio esse ano... Nossa senhora! Mas como é que vai caber todo mundo lá? Eu acho que... E agora com aquela estrutura que a gente fez lá, asfalto, luzes, câmeras. Eu acho que as pessoas vão adorar muito. Com certeza. Correia, em nome do VejaTV, eu quero agradecer você por sempre chamar a gente pra fazer parte da sua equipe. Parabéns por todos os detalhes, por todos os cuidados e muito sucesso sempre pra vocês. Ana, obrigado. Você sabe que eu sei que o João faz parte já da família de Elis de Minas. Então a gente tá junto aí e a gente tem muito orgulho de poder ter vocês junto com a gente. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto